Estamos com o Alfredo Neto, mas a gente segue falando ainda a respeito dos casos de polícia, né gente? Porque a terceira delegacia de polícia civil aqui de Três Lagoas investiga se há o envolvimento de funcionários de uma empresa aqui de Três Lagoas no furto de três tratores no último final de semana aqui em Três Lagoas. Ontem nós falamos aqui a respeito deste caso em que três tratores foram furtados de uma empresa, né? Que presta serviço para uma indústria de celulose em Três Lagoas. Esses tratores foram furtados e recuperados numa cidade do interior do estado de São Paulo. O repórter Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Três tratores de uma empresa que presta serviço para a indústria de celulose em Três Lagoas foram recuperados em um assentamento no interior de São Paulo. Os maquinários, avaliados em mais de um milhão de reais, foram furtados de uma fazenda em Garcias, distrito de Três Lagoas. O delegado Gabriel Salles explica quando o furto aconteceu. No dia 14 de abril, agora no último domingo, a empresa, uma das empresas de celulose aqui de Três Lagoas, noticiou que três tratores agrícolas teriam sido subtraídos do plantio deles. Imediatamente, a Polícia Civil começou a buscar informações sobre esses tratores, onde eles poderiam estar, eventuais autores. E, diante de um trabalho de inteligência e com o apoio da Polícia de São Paulo, os tratores foram recuperados e localizados na cidade de Jabuticabau, sendo que lá foi feita uma ocorrência de receptação no local que foi achado e foram presas três pessoas que estavam na posse desses implementos agrícolas. Na segunda-feira, 15 de abril, a Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado de São Paulo deflagraram uma operação onde conseguiram apreender os tratores em um assentamento em Jabuticabau. Os três tratores foram retirados de uma fazenda no distrito de Garcias, aqui em Três Lagoas, e foram transportados até um assentamento em Jabuticabau. São mais de 500 quilômetros. Neste assentamento, três pessoas foram presas por receptação. Agora, a Delegacia de Polícia Civil quer saber se houve o envolvimento de funcionários dessa indústria de celulose. O caso é investigado pela terceira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, que quer saber se os autores do furto são integrantes de uma quadrilha especializada e se há envolvimento de funcionários da indústria de celulose no esquema criminoso. Nós estamos fazendo um trabalho de investigação para descobrir as circunstâncias desse furto, se tem participação de outras pessoas, como foi feito, qual foi o trajeto, o horário exato desse furto também que aconteceu, desses implementos. A Polícia Civil de Três Lagoas está trabalhando em cima da autoria, da subtração que ocorreu aqui, em parceria com a empresa vitimada que nos procurou também e tem prestado auxílio e informações sobre as circunstâncias dessa subtração. Ainda de acordo com o delegado da terceira Delegacia de Polícia Civil de Três Lagoas, em Jabuticabau, três pessoas foram presas por receptação. As informações que a Polícia de São Paulo passou, eles foram presos por receptação, porque eles estavam com esse produto, não pela autoria do furto. E as informações que a Polícia Civil de São Paulo passou para a gente é que eles estavam na posse desses veículos que foram subtraídos, só que eles não, eles relataram no momento da prisão que não tinham conhecimento acerca do furto, não deram mais informações acerca das circunstâncias do furto aqui em Três Lagoas.